Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você tá no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. As últimas chamadas de elenco de apoio e figurantes podem ter revelado aonde vai se passar o campeonato Sekai Taikai. Campeonato mundial que vai decidir o destino dos lutadores na última temporada de Cobra Kai. E como eu sei que vocês estão tão ansiosos quanto eu pra conseguir qualquer informação sobre o que vai rolar nessa última temporada, fica até o final do vídeo porque ele tá bem informativo e vocês conferem tudo isso agora. Da próxima semana até o início de março, começam as filmagens do campeonato mundial Sekai Taikai lá em Atlanta. E agora temos informações bem interessantes que revelam aonde vai se passar esse campeonato. Na semana passada eu fiz um vídeo bem interessante mostrando quais os países vão participar desse campeonato. Isso não é nenhuma teoria, já é informação confirmada. E como é que a gente consegue essas informações aqui? Porque existem alguns sites que fazem a escalação de elenco de apoio, de dublês e de pessoas pra participarem das filmagens. E é lá que a gente obteve um volume gigantesco de informações sobre o que vai acontecer agora nas próximas semanas. E essa nova chamada de elenco convoca atores, figurantes, pra interpretar lutadores, senseis, árbitros, comissão técnica, organizadores e quase tudo relacionado ao torneio. Inclusive revelando, como eu falei pra vocês, todos os países que vão participar desse campeonato. O link pra esse vídeo tá aqui em cima no card. Mas agora essa nova chamada de elenco traz ainda mais detalhes e revela muito mais do que podemos imaginar sobre o Sekai Taikai, incluindo qual é o país que vai sediar o campeonato. E no dia 23 de fevereiro vão acontecer algumas filmagens que vão se passar em um hotel. E essa chamada de elenco convoca atores e figurantes pra interpretar hóspedes de hotel, atendentes de balcão do hotel, carregadores de mala e tudo relacionado a funcionários de uma rede de hotelaria. E o mais incrível de tudo isso, eles revelaram aonde fica esse hotel. As filmagens serão em Atlanta, onde acontecem todas as filmagens, mas eles falam que vão simular em Atlanta como se esse hotel fosse em Barcelona, na Espanha. Então provavelmente Barcelona será a cidade que vai acontecer o Sekai Taikai na última temporada de Cobra Kai. E é legal que levar a série mais uma vez pra outro país nos remete novamente a clássicos dos filmes antigos de kickboxer, filmes de artes marciais. Como por exemplo aqueles filmes Casca Grossa que tinham os campeonatos lá na Tailândia, na Coreia, na China e os lutadores se reuniam dentro dos hotéis. Eles se hospedavam dentro dos hotéis e é lá que aconteciam as rivalidades, as tretas e tudo que culminavam em violência extrema na hora do campeonato. Um dos criadores da série, o John Herbst, já havia confirmado que essa última temporada vai visitar outros países, mais de um inclusive. Então agora temos quase certo que teremos filmagens nos Estados Unidos. Também agora em Barcelona, mas vai ser em Atlanta, mas simulando Barcelona. Vai ter na Coreia também, porque já vimos ali naqueles primeiros teasers que foram divulgados, que teremos cenas que envolvem a Coreia lá com o Kim Sooyang. E é bem possível também que teremos o arco do Chosen, que pode mostrar alguma coisa em Okinawa. Então mais uma vez, o John Herbst cumprindo com tudo aquilo que ele está prometendo para o fandom da série. E eu agora não paro de imaginar quais serão as presepadas de Johnny Lawrence, agora batendo de frente com a cultura europeia. O que será que o Johnny vai aprontar por lá? Já deixa aqui nos comentários quais são as teorias de vocês. Vamos morrer, garoto. Todos vamos morrer. E a cada dia que passa, galera, novas informações vão chegando sobre a última temporada. Então se você caiu de paraquedas aqui no canal, garanta sua inscrição no canal, porque aqui nós temos mais de 300 vídeos fazendo a cobertura completa de todas as temporadas da série desde o começo. E aqui é o lugar que você vai ter o maior número de notícias e informações sobre essa série. Não estou brincando, pode conferir aqui todos os vídeos do canal. E se você acha que todo esse esforço merece ser recompensado, manda um valeu demais aqui para a gente no vídeo. Deixe o seu joinha também e compartilhe o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para dentro da cultura e do fandom de Cobra Kai. Mas também deixe aqui nos comentários quais são as teorias de vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho